E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Paz do Eterno e do nosso Messias. Esse vídeo aqui é a continuação dos vídeos anteriores acerca do tema do arrebatamento, que eu venho expondo aqui no canal. E hoje eu quero mostrar aqui algumas passagens do livro de Enoque que demonstram bem claramente de que os eleitos, os justos, passaram sim pela grande tribulação, esse período bem crítico da história da humanidade. E não à toa penso eu que esse livro, assim como vários outros, foram retirados do cânon bíblico, pois o livro de Enoque traz com mais profundidade muitos assuntos, mostra com mais detalhes o que ocorreu em Gênesis 6, da união entre anjos e mulheres, demonstra sem sombra de dúvidas a verdadeira cosmologia da Terra, demonstra também mais detalhes da queda dos anjos e vários outros assuntos que não são mencionados nas religiões. E esse livro também mostra questões como o reino do nosso Messias, de como será o julgamento dos ímpios, de como será a recompensa dos justos. Então é um livro muito completo que só acrescenta no nosso entendimento. Portanto, a partir de agora, vou mostrar aqui nesse vídeo algumas passagens do livro de Enoque que demonstram que os justos estarão aqui durante a grande tribulação e que não tem essa história de arrebatamento secreto ou antes da grande tribulação, segundo o entendimento que os hebreus no passado tinham e que eles transcreveram por meio das escrituras. Afinal, é o povo que recebeu a revelação do Criador. E essas outras doutrinas novas são recentes. Não era entendimento dos hebreus, não era entendimento dos discípulos. E no caso do arrebatamento secreto, só surgiu no século XIX, o que só prova que não era o entendimento que eles tinham no passado. No capítulo 47 do livro de Enoque, e o contexto trata-se do período da grande tribulação, está escrito o seguinte. Naqueles dias, porém, a oração e o sangue dos justos subirão da terra até a presença do Senhor dos Espíritos. Naqueles dias, os santos que moram no céu rezam a uma só voz, suplicam, louvam, agradecem e glorificam o nome do Senhor dos Espíritos pela oração e pelo sangue derramado dos justos, para que não tenham vivido em vão diante do Senhor dos Espíritos, para que se cumpra neles o julgamento, mas que este não seja para eles uma sentença eterna. Naqueles dias eu vi como o ancião assentou-se sobre o trono da sua majestade, quando diante dele foram abertos os livros dos vivos, e como toda a sua corte, que está no céu, e o cerca, prostrou-se na sua presença. O coração dos santos exultava de alegria porque foi trazido o número dos justos, porque foi ouvida a sua oração, e porque o seu sangue foi vingado diante do Senhor dos Espíritos. Vou até ler aqui de novo o começo do capítulo. Olha só. Naqueles dias, que dias são esses? O período da grande tribulação. Porém, a oração e o sangue dos justos subirão da terra até a presença do Senhor dos Espíritos. Ou seja, naqueles dias haverão justos nessa terra, que estarão orando e clamando pela misericórdia do Criador. E a oração desses justos, que estarão aqui nessa terra durante esse período, chegará aos céus, ao Senhor dos Espíritos, que é o nosso Criador. Percebe que aqui nesse texto mostra bem claramente de que haverá justos durante esse período? E isso está em harmonia com aquilo que as Escrituras falam, de que a besta perseguirá os santos e os justos do nosso Criador durante um tempo pré-determinado por Ele. Afinal, o próprio Criador permitirá que isso vai acontecer sim, até como uma forma de botar em prova todos aqueles que realmente estão no Pai, para ver se eles estão no Pai, para ver se eles vão aguentar suportar tudo por amor a Ele. E é esse suportar, é esse perseverar até o fim que será levado em conta, se seremos colocados como justificados ou se seremos condenados, junto com aqueles que se rebelarem contra o Criador. Mas vamos lá. Outro texto do livro de Enoque, que demonstra que os justos passarão sim pela grande tribulação, está no capítulo 62, onde demonstra como será naqueles dias, e também acerca do julgamento do nosso Criador e do Messias. Mas veja a partir do verso 6 o que fala aqui. Florescerá então a comunidade dos escolhidos e dos santos, e todos os escolhidos naquele dia estarão na sua presença. Todos os reis, os poderosos, os grandes e demais senhores da terra cairão sobre a sua face na sua presença e suplicarão. Irão colocar a sua esperança naquele filho do homem, invocá-lo ao implorarão sua misericórdia. Todavia aquele Senhor dos Espíritos os obrigará a se afastarem o mais rapidamente possível da sua presença. O rosto deles cobrir-se-á de vergonha, e sobre eles recairão a escuridão. E ele os entregará aos anjos vingadores, porque maltrataram seus filhos e seus escolhidos. Eles proporcionarão um espetáculo para os justos e escolhidos. Estes rejubilarão, porque a ira do Senhor dos Espíritos abater-se-á sobre eles, e sua espada embeber-se-á no seu sangue. Naquele dia os justos e os escolhidos serão salvos. E não verão nunca mais a face dos pecadores e dos ímpios. O Senhor dos Espíritos habitará então entre eles, e estes comerão com o filho do homem. Deitar-se-ão e levantar-se-ão por toda a eternidade. Os justos e os escolhidos exaltar-se-ão sobre a terra. E nunca mais haverão de baixar os seus olhos. Serão recobertos com as vestes da glória, que são as vestes à vida do Senhor dos Espíritos. Vossas vestes não envelhecerão, e vossa glória não passará na presença do Senhor dos Espíritos. Mais uma vez é mencionado o período da grande tribulação, a volta do nosso Messias, e o julgamento que ele, o Criador, exercerá sobre todas as criaturas, recompensando os justos e punindo os pecadores. E perceba que os justos só serão recompensados após a segunda vinda gloriosa do nosso Messias, que na Bíblia, no grego, é chamada de parousia. E parousia significa a vinda gloriosa, como a vinda de um rei. Agora no capítulo 96 do livro de Enoque. Tem de plena confiança, ó justos, pois os pecadores cairão de repente diante de vós, e tereis o total domínio sobre eles. No dia da tribulação dos pecadores, é a grande tribulação, vossos filhos se erguerão e se elevarão como as águias, e vosso ninho será mais alto do que o dos gaviões. Subirei às alturas, descereis aos abismos da terra, e penetrareis nas fendas das rochas como coelhos para todos sempre diante dos ímpios. Eles, então, ao ver-vos, haverão de suspirar e chorar como as sereias. Por isso não tenhais receio, ó vós todos que padeceis sofrimentos, pois sereis salvos. Uma luz clara vos iluminará, e escutareis a voz da paz que vem do céu. Ai de vós, pecadores, vossa riqueza permite-vos a aparência de justos, mas vosso coração vos dá certeza de que sois pecadores. Isso será uma prova contra vós, ao serem desveladas todas as falsidades. Ai de vós, que mastigais a medula do trigo, e bebeis vinho em grandes taças, mas que com vosso poder pisais os humildes. Ai de vós, que podeis beber água de todas as fontes. Num instante sereis aniquilados e desaparecereis, porque desprezastes a fonte da vida. Ai de vós, que praticastes a injustiça, a falsidade e a blasfêmia. Haverá uma memória das vossas maldades. Ai de vós, poderosos, que oprimistes os justos com prepotência, pois não tarda o dia da vossa ruína. Naquele tempo, quando for de julgados, os justos cobrarão muitos dias felizes. E na continuação, aqui no capítulo 97, está escrito, Tende confiança, ó justos, que os pecadores serão humilhados e aniquilados no dia da justiça. Estejais avisados que o Altíssimo pensa na sua ruína, e que os anjos do céu alegram-se com a sua desgraça. Que quereis fazer, pecadores? Para onde desejais fugir naquele dia do juízo, quando ouvirdes em vós altas orações dos justos? Na verdade, acontecer-vos-á, como aqueles a quem se aplica esta palavra como testemunho. Vós fostes cúmplices dos pecadores. Naqueles dias, a oração dos justos chegará ao Senhor, e os dias do vosso julgamento vos colherão de surpresa. Todas as vossas palavras ofensivas serão apresentadas diante do grande santo. Então vossa face enrubecerá de vergonha, e ele condenará todos os atos que se fundaram sobre a injustiça. Ai de vós, pecadores, no meio do mar e em terra firme, vossa lembrança é repugnante. Ai de vós, que acumulastes ouro e prata, dizendo, ficamos muito ricos e possuímos tudo o que desejamos. Queremos agora desfrutar o que ambicionávamos, pois amealhamos dinheiro, enchemos nossas tulhas de grão como água, e numerosa é a criadagem das nossas casas. Sim, e como água dilucião as vossas mentiras, pois não ficareis com a vossa riqueza, mas repentinamente ela vos será subtraída, porque lucrastes tudo com injustiça, e assim sereis entregues à grande condenação. Mais textos que indicam que os justos estarão aqui nessa terra durante esse período, passando por muitas aflições, passando por muitos sofrimentos, sendo perseguidos por esses ímpios, mas Enoque fala por meio desse livro, através da mensagem que ele recebeu do Criador, que era para esses justos confiarem no Criador, para continuarem clamando e orando, pedindo a misericórdia dele, porque chegaria o dia que ele julgaria e condenaria todos esses pecadores que os estavam perseguindo. Por isso que as orações dos justos, que estavam aqui nessa terra, chegariam até o trono do nosso Criador, pois eles estarão aqui durante esse período, mas o Criador vai os proteger, vai os amparar, e um dia vai recompensar todos aqueles que confiarem nele até o fim, através do Messias. Agora no capítulo 99 do livro de Enoque, a partir do verso 2, Naqueles dias estejais preparados, ó justos, para trazer à lembrança vossas orações e apresentá-las como testemunho diante dos anjos, para que estes também lembrem ao Altíssimo os delitos dos pecadores. Naqueles dias de desgraça, os povos entrarão em tumulto e insurgir-se-ão as gerações. Naqueles dias os necessitados chegarão ao ponto de carregar os seus filhos para abandoná-los em seguida, de sorte que eles morrerão por sua causa. Sim, abandonarão seus lactantes e não voltarão mais para eles, não tendo mais nenhuma piedade para com seus queridos. Mais uma vez fala para os justos aguentarem e perseverarem até o fim, durante esse período crítico que é a Grande Tribulação, e que a oração deles, a súplica deles, chegaria até o Criador, até o dia que o Criador exerceria vingança sobre todos os pecadores, todos os ímpios que não se arrependerem. E agora no capítulo 100, mais um capítulo que demonstra como será o período da Grande Tribulação, a partir do verso 1. Naqueles dias os pais serão mortos juntamente com seus filhos num lugar, e os irmãos levar-se-ão mutualmente ao extermínio até correrem rios do seu sangue, pois ninguém segurará compassivamente a mão que golpeou seu filho ou seu neto, e nenhum pecador se deterá no assassínio de seu honrado irmão. Um trucidará o outro da manhã à noite. Então o cavalo atravessará os rios com o sangue do pecado até o peito, e o carro afundará nele até o topo. Naqueles dias descerão os anjos que se esconderam e reunir-se-ão no lugar todos aqueles que do alto trouxeram o pecado, e o Altíssimo erguer-se-á naquele dia do juízo para realizar o grande julgamento dos pecadores. Então, dentre os anjos santos, ele estabelecerá guardas sobre todos os justos e santos para que os protejam como a pupila dos olhos, até que tenha eliminado toda a maldade e todo o pecado. Mesmo que os justos durmam um longo sono, nada precisam temer. Então os filhos da terra olharão para o sábio e se convencerão, e entenderão todas as palavras deste livro. Reconhecerão que a sua riqueza não poderá salvá-los na hora da sua perdição pelos pecados cometidos. No verso 3 desse capítulo fala que os anjos santos do Criador protegerão os santos e os justos como a pupila dos olhos, até que os ímpios sejam eliminados durante esse período da grande tribulação. Mais um verso que indica que os justos passarão sim por esse período, até o tocar da última trombeta, como fala na Bíblia, como Paulo mesmo descreve em suas cartas. Ao som da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão e logo depois acontecerá o arrebatamento e a transformação dos que estiverem vivos aqui e perseverarem até o fim por amor ao Messias. E percebe como que o livro de Enoque e as escrituras estão em total harmonia? Primeiro o Messias vem, acontecerá a ressurreição dos mortos em Cristo, o arrebatamento dos que estiverem vivos e após essas coisas acontecerá a vingança e o julgamento sobre todos os pecadores, que na Bíblia é descrito como as sete taças da ira do Criador. Essas sim que são só destinadas para os ímpios, para os pecadores que não se arrependerem. Porém, para todos nós que confiarmos no Messias até o fim, nós estaremos aqui até o tocar da sétima trombeta que é descrita em Apocalipse. Nós enfrentaremos todas essas coisas até o tocar dessa última trombeta e só seremos privados dessa ira final, pois essa ira é o julgamento final do nosso Criador a todos aqueles que aceitarem a marca da besta e não confiarem nele, que rejeitarem o filho, que permanecerem no pecado. Esses serão condenados e posteriormente lançados no lago de fogo, junto com os demônios, junto com aqueles que seguiram e confiaram em Satanás. Por isso que quando vai descrever as sete taças da ira do Criador em Apocalipse 16, logo no começo fala o seguinte, ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos sete anjos, ide derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Aqui o julgamento é para aqueles que aceitarem a marca da besta. Portanto, sim, as taças da ira, essas sim são destinadas somente para os ímpios, mas enquanto não tocar a última trombeta nós estaremos aqui e só seremos privados dessas sete taças finais. E as próprias simbologias de trombeta simboliza isso, o último chamado para todos aqueles que ainda têm chance de se arrependerem. Então, as sete trombetas são o chamado final dos anjos do Criador para todos aqueles que ainda têm chance de se arrepender. são os últimos chamados ao arrependimento e a sétima trombeta é o chamado final. E aí, então, que todos aqueles que confiarem no Messias e perseverarem até o fim é que serão arrebatados e os que morreram serão ressuscitados. E as sete taças da ira, o próprio nome taças da ira simboliza isso, o julgamento e a vingança final sobre todos os ímpios que não se arrependerem, que rejeitarem o filho, que escolherem o lado de Satanás. Para esse, só restará o juízo por parte de nosso Criador. Bom, mas era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. E assim, o livro de Enoch é muito incrível, recomendo demais a leitura desse livro, que só esclarece alguns pontos que talvez não fiquem tão claros nas escrituras, que não deixam lacunas acerca de alguns assuntos e que ainda refutam completamente algumas ideias que hoje são predominantes nas religiões. Através do livro de Enoch dá para se perceber, como eu venho mencionando aqui, de que os eleitos passarão sim pela grande tribulação e que só serão privados das taças da ira, mas não será privado dos selos e nem das trombetas e estarão aqui até o tocar da última trombeta. Através do livro de Enoch também dá para se perceber, até mesmo por meio de algumas passagens que eu citei, de que os justos quando morrem não vão diretamente para o paraíso do nosso Criador e ali ficam a alma deles aguardando a ressurreição não é dessa forma. A alma entra em um estado de repouso, de descanso, até o dia da ressurreição, quando a alma se juntará com o corpo ressurreto e essa sim é que herdará o mundo vindouro. Depois, claro, de passar pelo julgamento, porque não tem como você ser colocado no paraíso sem antes você passar por algum julgamento. Por isso que na Bíblia há várias passagens que comparam o estado da morte com o sono, pois é isso que acontece com todas as pessoas que morrem e o destino final delas só será definido após a ressurreição e após o julgamento. E também dá para perceber que o destino final dos ímpios não é um tormento eterno, não é uma vida eterna de sofrimento, afinal, não tem como ter vida longe da fonte da vida que é o Criador, não tem como ter vida longe da árvore da vida da qual só o nosso Messias tem acesso. Vida eterna é só para os justos que confiarem no Messias. Os pecadores não terão vida eterna, não terão esse tormento eterno como se a alma deles fossem imortais, eles serão aniquilados, eles serão reduzidos à inexistência. E o livro de Enoque demonstra isso muito bem claramente e a própria Bíblia em inúmeras passagens principalmente na antiga aliança demonstra que o estado dos ímpios será como a inexistência, será como as cinzas, pois serão reduzidos ao pó, eles serão punidos, serão lançados no lago de fogo, sofrerão por determinado momento, até que o próprio lago de fogo os consumirá completamente, eles serão aniquilados. E através do livro de Enoque dá para se perceber também que o reino do nosso Messias, o reino milenar dele, não será literalmente nessa terra, afinal, como fala em 2 Pedro 3,7, essa terra está reservada para o fogo e essa terra será juntada junto com as dimensões inferiores e aqui é que será o lago de fogo, pois essa terra está destinada para o lago de fogo e esta será completamente destruída. O reino do nosso Messias será no terceiro céus, no jardim do Éden, do qual o casal primordial foi destituído e é lá que acontecerá esse reino milenar dele, não será literalmente nessa terra que será consumida pelo fogo. Infelizmente, muitas pessoas por terem a mente religiosa cauterizada pelos líderes religiosos pensam assim, ah, o livro de Enoque é gnóstico, não é inspirado, não deve ser levado a sério, porém, quem retirou o livro de Enoque do cano, quem definiu o livro de Enoque como não inspirado foram os padres católicos, através dos concílios humanos da Igreja Católica. Lá nos anos 300, concílio de Nicea, concílio de Constantinopla, decreto gelasiano, onde eles retiraram inúmeras literaturas que os discípulos e que os israelitas do passado utilizavam, e eles, como se fossem supostas pessoas iluminadas pelo Criador, se acharam no direito de retirarem vários livros que os próprios discípulos do Messias e os israelitas do passado utilizavam e consideravam como inspirados, utilizavam como base para o entendimento que eles tinham. Por isso que, na carta de Judas, é mencionado o livro de Enoque, Gênesis 6 está totalmente compatível ao livro de Enoque, e no livro de Enoque é ainda mais detalhado esse episódio de Gênesis 6, da união entre anjos e mulheres, mas querendo ou não, muitos desses pregadores negam completamente essas questões e ficam inventando teorias que não têm fundamento nas escrituras, como se esses filhos de Deus citados em Gênesis 6 eram apenas homens poderosos de sua época ou da descendência de Sete, enquanto que as filhas dos homens eram da descendência de Caim e que esses geraram apenas homens que tinham poder na sua época. Mas não é isso que o texto bíblico quer dizer. A Bíblia deixa bem claro que existiram esses gigantes, esses néfilins no passado, e esses gigantes eram seres caídos que encarnaram aqui através dessa perversão que aconteceu entre os 200 sentinelas e as mulheres. E o mais incrível é que dá para se perceber como eu citei aqui que esse termo filho do homem que é uma alusão clara ao nosso Messias vem do livro de Enoque. Então toda vez que o nosso próprio salvador na Bíblia citou o termo filho do homem ele estava se baseando no livro de Enoque. Afinal esse termo filho do homem vem da literatura do livro de Enoque como eu mencionei até aqui em algumas passagens. E é um livro que dá muitos detalhes sobre o nosso salvador e nesse livro ele também é chamado de eleito o eleito do Criador que o Criador separou para salvar o seu povo. Então dizer que o livro de Enoque não é inspirado só porque as religiões não consideram inspiradas é ignorar completamente a cultura israelita e a cultura dos discípulos do nosso Messias. Mas infelizmente nós vemos aí que essas vertentes religiosas não têm o compromisso com a verdade e foram fundadas por homens que colocaram seus interesses humanos acima da vontade do nosso Criador. infelizmente é assim e tem levado os fiéis ao engano alimentando falsas esperanças para eles prometendo coisas que não vão acontecer. No próprio cânon da Bíblia Etíope que é a Bíblia mais fiel ao original tem o livro de Enoque e mais outros livros também tem ao todo 91 livros enquanto que no cânon protestante tem apenas 66. Por que será que esses outros livros foram retirados? é preciso exercer o pensamento crítico é preciso exercer o questionamento porque algo de errado não está certo. Bom, mas eu vou ficando por aqui meus irmãos agradeço a vocês que assistiram esse vídeo até o final e que o Eterno venha os abençoar grandemente em nome de Yeshua nosso ungido e salvador. e que o Eterno